Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Quer participar? Manda sua história pra gente, o e-mail está passando aí na sua telinha. A gente vai ficar muito feliz em ter você aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que teve o conhecimento das suas histórias. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe que seja um bom dia Dani aí. Deixe seu comentário que é muito importante aqui pro canal. E, gente, me segue lá no Instagram, arroba Dani Delanos. Lá eu tô contando histórias no feed do Instagram também. Histórias diferentes do que daqui do YouTube, tá? Então, são histórias no máximo de 10 minutos, mas tá lá no feed, tá dando o que falar. Vocês estão gostando muito. Quem tá lá tá gostando muito. Então, todo dia tá tendo história lá. Então, se você gosta das nossas historinhas, bora lá, arroba Dani Delanos no Instagram também. Dani, meu marido é um egoísta. Dani, eu vim para São Paulo com 16 anos morar com a irmã da minha mãe. Cheguei aqui, eu comecei a estudar. Nesse período, eu não trabalhava, pois minha tia não deixava. Minha tia é um anjo de Deus. Pensa numa mulher maravilhosa. Ela sempre cuidou de mim. Quando eu fiz 17 anos, eu conheci um rapaz de 25. Fui amor à primeira vista. Ele trabalhava à noite e morava com o irmão dele. Quando ele chegava em casa pela manhã para dormir, ele não conseguia, pois a cunhada dele não deixava ele dormir. Ele fazia almoço, ela comia junto com as irmãs dela e deixava ele sem comer. Quando ele ia dormir, ela começava a fazer barulho com as irmãs e pedindo dele dormir. E olha que ele ajudava em todas as despesas e dava o vale-refeição dele para a cunhada. E mesmo assim, ela não estava nem aí. Quando ela ficou sabendo do nosso namoro, ela não gostou nada e ainda inventou fofoca para pessoas que me conheciam. Essa cunhada dele, gente, era pior do que uma sogra. Mulherzinha do diabo, viu? Até cheguei a pensar que ela quisesse ele. Gente, para, porque tem sogras boas. A minha sogra é um amor. Um dia, muito cansado da situação, ele me contou chorando tudo o que estava acontecendo na casa do irmão. Eu fiquei triste por ele, conversei com a minha tia, para ela permitir ele dormir durante o dia na nossa casa. Ela permitiu e aí ele conseguiu descansar melhor. Ele chegava do trabalho e vinha para cá. Ele almoçava aqui e eu cuidava muito bem dele, porque eu o amava profundamente. Eu não me via sem ele. Passando um mês, ele pediu para eu ajudar ele a alugar uma casa. Falei que eu iria sim ajudá-lo. Minha tia tem uma amiga que alugava a casa. E conseguimos uma de 350 com água e luz. Dois cômodos. Limpamos a casa e depois fui com ele comprar móveis. Mobiliou a casa e fui morar lá feliz da vida. Como ele trabalha à noite, eu estudava à noite. Toda vez que tinha aula vaga, eu ia direto para a casa dele. Limpava, lavava roupa, fazia comida. Deixava o café da manhã prontinho para ele. Fazia tudo sem o conhecimento da minha tia. Eu tratava ele como um príncipe. Ele sempre muito amoroso e eu cada dia mais apaixonada. Concluí o ensino médio e depois de dois anos de namoro, ele queria casar. Mas eu não me sentia preparada. Um dos motivos é que ela ainda não trabalhava. Então, assim, ela não achava que estava na hora do casamento. Mas ele insistiu. Ai, pera. Mas ele insistiu. E disse para eu não ter medo que ele era homem suficiente para me dar uma vida boa. Então, ela não trabalhava. Ele já foi naquela que, tipo, ela também não precisava trabalhar, né? Que ele era homem para dar uma vida boa a ela. Então, aceitei, né, gente? Muito apaixonada. Para mim, ele era o melhor homem do mundo. Tinha tido alguns namorados, mas nada sério. Ele foi o único sério. Então, me casei. Casamos e fomos morar na casinha que ele alugou. Minha família é muito humilde. Não teve condições de pagar o casamento. Ele fez tudo sozinho. Foi um casamento simples no civil. Ele não era rico e nem bem de vida. Mas sempre trabalhou. Casei com ele sem ter bens. Sem nada material. Ele não tinha nada, então, tá? Eles eram zerados. Ele, aliás, era um pouquinho melhor de vida do que eu, porque eu não trabalhava. Mas a gente tinha um propósito. Conquistar tudo juntos. Os primeiros dias foi só amor. Eu estava na estrela. Quando completamos 15 dias de casada, ele me chamou para ir no mercado. Com ele perto de casa. Eu não queria ir, pois eu não queria dar trabalho para ele, já que eu não trabalhava. Quando chegamos no mercado, ele pegou um carrinho de compras e foi colocando as coisas. Aí eu falei, amor, compra essa caixa de bombom para mim. Na época, gente, era uma caixa de bombom de 7 reais. E ele falou, você quer chocolate? Eu disse, sim. E ele disse, então, vai trabalhar e compre com o seu dinheiro. Gente, caiu uma lágrima na hora. Aquela resposta dele doeu no fundo da minha alma. Eu nunca vou esquecer. Daquele dia em diante, minha vida ao lado desse homem começou a se tornar o inferno. Ele começou a mostrar as garrinhas dele. Eu nem podia me separar, pois a minha tia tinha ido embora para outra cidade. E assim que casei, fiquei em São Paulo sozinha e sem emprego. Eu tinha apenas uma amiga da escola para conversar. Eu chorava muito, emagrecia, os vizinhos achavam até que eu estava doente. Mas era de tanto ele me humilhar. Todo dia antes dele ir para o trabalho, ele me xingava, me chamava de vagabunda. Falava as palavras mais horríveis que vocês podem imaginar. Todo dia, antes de trabalhar, ele fazia isso. Ele só se sentia bem se ele me visse chorando. Ele chegava de manhã igual um anjinho. Mas quando ele se arrumava para ir trabalhar, ele começava a me humilhar. Eu não conseguia dormir à noite, porque eu sou muito medrosa. Eu tinha medo de assombração, de tudo. Eu tinha medo, mesmo, minhas pernas tremiam de ficar sozinha. Às vezes eu ia para a casa da minha única amiga e a gente ficava madrugada conversando. Aí pela manhã eu ia para casa, porque eu tinha pavor de dormir sozinha. Mesmo ele me humilhando, eu era cega de amor. Entrava num ouvido e saia no outro. Comecei então, junto com essa minha amiga, a espalhar currículos pela cidade. Então eu conseguia um bico numa fábrica clandestina de CD pirata. Eu até então não sabia que era clandestina. Fiquei lá um mês e o pagamento era R$ 1.500. Eu lembro que a empresa dividiu esse pagamento em três vezes para me pagar. Foi uma dor de cabeça. Mas consegui outro emprego. Foi até rápido. Saí de um emprego e no outro dia já trabalhei. Aí sim ele parou de me humilhar. Vendo pessoas todos os dias, também fui ficando mais esperta. Porque antes eu era bem bobinha. Ele continuou trabalhando à noite. Nos finais de semana eu saía com a equipe da loja para se divertir. Ele ficava louco. Ele tinha que sair de casa às sete da noite para trabalhar. Ele era tão ciumento que ele ficava até às nove da noite esperando eu chegar. Dani, esse cara não tinha mais autoridade sobre mim. A bobona que ele tanto humilhou por meses estava dando a volta por cima. Eu fiquei rebelde e nunca mais ele me humilhou. Eu fazia de propósito, mas eu e as minhas colegas íamos para uma pizzaria que tinha shows. Era muito bom. Ele ficava louco porque não sabia onde eu estava. Quando dava meia noite o chefe levava cada um na sua casa. Éramos todas na idade entre 17 e 20 anos e foi uma época muito boa. Eu fazia bastante raiva ao meu marido, que ele mereceu. Trabalhei por dez meses nessa empresa e meu esposo pegou férias. E fez eu sair do emprego para viajar com ele. Eu não queria, mas aceitei. Então fomos passar um mês na casa da mãe dele, que é de uma cidade longe de São Paulo. Cheguei lá, fui muito bem recebida pela família dele, os pais, os irmãos. Aí a gente começou todo dia. Meu marido saía. Ele não me levava. Ele saía às seis da tarde e chegava umas três da manhã em casa. Ele ia para barzinho, sabe? Todo dia era a mesma coisa. Até que um dia a mãe dele se cansou e brigou com ele. Eu juro para vocês que eu contava os dias de vir embora. Acabou as férias e voltamos para casa. Aí comecei mais uma vez a espalhar currículos. E consegui um emprego numa ótica muito famosa. Fiquei lá há cinco anos. Meu salário era muito bom para a minha idade. Eu tinha 19 anos. Estava quase para fazer 20. Dava para eu viver bem porque a gente não tinha filhos. E o meu salário era duas vezes mais do que o meu marido ganhava. Quando eu comecei a trabalhar, minha mente foi se abrindo cada dia mais. E eu já não era mais aquela esposa sonsa que ele fazia de gato e sapato. Eu comecei a ter autoridade. Eu não permitia mais que ele me maltratasse com palavras. A empresa anterior foi uma chave para mim me libertar. Depois que comecei a trabalhar nessa ótica, ele mudou comigo. Ele já não falava mais palavras ruins, me tratava bem, se mostrava um bom marido. E aí eu percebi que ele era interesseiro. Aí ele começou a me levar em lojas, comprar roupas, sapatos. Ficou um homem diferente. Mas eu não era mais trouxa, né? Teve um belo dia que minha tia me ligou pedindo para eu ir morar na casa dela. Pois a casa estava há muito tempo abandonada, sem ninguém morando lá. Mas eu fiquei com a chave. E eu sempre ia lá limpar a casa, mesmo sem ninguém morando. Então nos mudamos para a casa da minha tia. Ela não cobrou aluguel. Só pediu para a gente continuar pagando as contas de água e luz e cuidando da casa. O tempo foi passando e meu esposo cada vez mais maravilhoso. Depois de quatro anos de casados, engravidei. Minha primeira filha. Foi só alegria. Minha tia então resolveu vender a casa para a gente. E aí foi que nossa alegria multiplicou. Mas como nem tudo é flores, eu comecei a desconfiar de que meu marido estava me traindo. E eu estava com quatro meses de gestação. Comecei a desconfiar e confrontar ele. Ele negava, dizia que eu estava louca. Coisas assim do tipo... Eu falei, eu vou provar e vou jogar no grupo da família quando eu tiver provas. Como eu não tinha uma prova concreta, eu só desconfiava. Minha barriga foi crescendo e chegou o momento de eu ter minha filha. Minha mãe então veio para cá e deixei para lá a história da traição. Né? Mas não esqueci. Tive minha filha de cesário. Minha mãe ficou 15 dias me ajudando e foi embora. O caso da traição foi ficando cada vez mais intenso. Eu de resguarda, aguentava tudo calada. Dani, ele ficava duas horas dentro do banheiro, sabe? Eu sabia que ele estava conversando com a amante através de vídeo. Minha mãe teve que ir embora e ele ficou cuidando das coisas que eu não podia fazer. Nessa parte de cuidar de roupa, comida, ele é perfeito até hoje. Faz muito melhor até do que muitas mulheres. Se não fosse a traição, seria um homem maravilhoso. Bom, e como que eu descobri? No celular, né? Ele não deixava eu pegar o celular e ele trabalhava à noite. Então ele teve uma briga com o chefe, que até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas ele foi mandado embora por justa causa. E essa demissão dele deu até a polícia. Aí ele precisou do meu celular, porque ele precisava pedir um Uber para ele ir em uma audiência. Aí eu falei, te dou meu celular, mas me empresta o seu. Ele não tinha saído e me emprestou o celular dele. Quando ele saiu, eu fui na casa da minha amiga e lá ela me ajudou com o notebook dela. E conseguimos acessar alguns aplicativos de conversa dele com a amante. Gente, tinha foto de nudes. A coisa mais horrível que vocês podem imaginar. A mulher era casada, irmã da congregação cristã do Brasil. Os dois estavam traindo os cônjuges, porque os dois eram casados. Bom, quando eu consegui as provas da traição, minha filha estava com quatro meses. Eu não mandei no grupo da família, porque tinha criança e eram cenas pesadas. Mas eu mandei para as duas irmãs dele e para a mãe. Quando ele chegou em casa, eu joguei tudo na cara dele. Disse que eu não queria mais ficar casada com ele e eu ia viver somente eu e minha filha. A mãe dele ligou chorando para ele, pois estava decepcionada. Não acreditava no que ele tinha feito. A irmã também disse que foi uma decepção. Falaram muitas coisas para ele. Meu ódio só aumentava. E ele não saía de casa. Gente, eu cheguei no ponto que eu tentei até matar. Quando ele dormiu, peguei álcool, joguei no quarto, na cama e risquei o isqueiro. Ele acordou no susto, suplicando misericórdia. Mas, graças a Deus, eu não cometi esse ato. Mas ele ficou em pânico. Passou uma semana, a mãe dele e as irmãs vieram para São Paulo para reverter o divórcio. E elas conseguiram. Trabalharam muito bem o meu psicológico. E eu caí nessa conversa. Me arrependo até hoje. Dei mais uma chance, mas nunca mais meu casamento foi o mesmo. Enfim, ficou tudo mais ou menos. E mesmo eu não tendo divorciado, eu não conseguia mais ter contato físico com ele. Eu demorei muito tempo para voltar a ter relações com ele. A gente estava vivendo como irmãos. Ele nunca me pediu perdão pelo que ele fez. E nega até hoje. Enfim, essa fase passou. Através de muita oração, meu coração libertou o perdão. E aí começamos a viver bem. Reformamos a casa e depois de dois anos engravidei novamente de um menino. Foi uma relação. Realização. Sou apaixonada, pois tenho um casal de filhos. Quando meu filho nasceu, eu falei para ele que eu não queria mais ter filhos. Que eu ia operar. Eu tinha um convênio. E ele também. Então eu entrei em contato com o convênio para ver sobre a operação. Eu não queria ligar as trompas. E falaram que o meu esposo tinha que estar presente para fazer isso. Então eu acabei desistindo. Eu falei para o médico que quem ia operar era eu, não ele. Aí fui conversar com o meu esposo. Ele aceitou. Ele aceitou fazer vasectomia. Tá? Aí ela disse, Dani, Deus me livre. Mas eu fiz de propósito que ele fizesse a vasectomia. Bom. Ela ficou nessa ótica que ela trabalhava por cinco anos. Quando minha filha fez dez meses, pedi as contas e comecei a trabalhar em casa. Trabalho até hoje. Hoje eu tenho uma filha de seis e um filho de quatro. Estávamos todos felizes. Até que, em janeiro do ano passado, ele inventou uma reforma aqui em casa. Queria fazer uma garagem porque quer comprar um carro. Eu não concordei, pois o dinheiro que ele tinha para essa tal reforma era sete mil reais. Não dava para fazer o que ele queria. Quebraram a casa toda. E tive que morar de aluguel por quase um ano. Paguei todas as despesas sozinha, já que ele não ajudava em nada. E sem falar que eu ainda tive que pegar minhas economias, pois o dinheiro não conseguiu terminar a reforma. Dani, eu tive que fazer um empréstimo de quinze mil, além do sete das economias, ela ainda pegou quinze mil para finalizar a reforma. Aí não deu ainda. Gastei tudo no meu cartão de crédito. Ela falou que teve que fazer isso para conseguir voltar para casa, né? Porque ele não tinha dinheiro para terminar, porque ele ganha pouco. Mas, graças a Deus, conseguiu terminar e estamos em casa. Tem muita coisa ainda para fazer, mas não tenho dinheiro para terminar. Conclusão dessa reforma é que eu estou cheia de dívidas, né? Fiz as dívidas por culpa dele. O mínimo que ele tinha que fazer era me ajudar a pagar, e ele não ajuda. Recebe o pagamento dele, compra as coisas para dentro de casa e o restante ele guarda no banco. Roupa, sapato, essas coisas, ele não compra nem para mim, nem para as crianças. E por mais que eu trabalhe, meu dinheiro não dá para pagar tudo, né? Eu estou com um rancor tão grande dentro de mim que eu choro de tristeza de tudo que eu faço para esse homem. Não basta, pois ele é muito egoísta. Se ele precisa de roupa, ele vai lá e compra para mim. Para as crianças, ele não compra. Bom, além do alimento, e não é nem completo, porque eu também sempre compro alimentos para dentro de casa. Quando eu estava no aluguel, tivemos uma briga feia, falei muita coisa para ele. No outro dia, ele veio chorando, me pedi perdão. Eu achei que ele estava mudando, sabe? Então, eu acabei perdoando. Mas agora, depois dessa situação de dívidas, ele não quer me ajudar a pagar nada, e eu estou decepcionada. Eu já desisti do meu casamento, porque não tem... Não existe mais casamento mais, tá? Eu ajudo ele para caramba, vocês não têm nem noção. Já paguei até curso técnico para ele ter uma melhora de vida e de emprego, mas ele não valoriza. O que me decepcionou mais é que nós dois precisamos ir ao dentista, fazer o tratamento. Todo mundo precisa, né? E eu perguntei, olha... Como a gente vai fazer, então, no dentista? Eu tenho que fazer tratamento? Você, então, já que você não pagou nada na casa, você paga o meu tratamento e o seu. Ele disse, não. O meu eu vou pagar. O seu, não. Hum. É, a lista está ferrada. Gente, aí ele mexeu comigo. O tratamento dele ficou em dois mil reais. E pedi para ele aguardar, porque até então a gente tinha um acordo. Eu pagava as contas da reforma e ele ia juntar o dinheiro para comprar um carro, né? Mas como eu percebi que ele tinha dinheiro para gastar só com ele... Eu fui caindo na realidade. Ali meu conto de fadas desabou de vez. Mas ele se deu mal, porque o ódio prevaleceu e agora ele vai se lascar comigo. Primeira vingança. Em um dos cartões de crédito que eu gastei em material de construção, o cartão é dele. Tem mais de seis mil de dívida. Eu mandei a fatura para ele, pelo celular, e falei que a partir daquele momento eu não pagaria mais nenhum centavo daquela fatura. Se ele não quiser que o nome dele vá suja, ele que pague. Como não está no meu nome, o problema não é meu. E sabe, gente, depois que eu fiz isso, eu tirei um peso do meu ombro. Uma dívida a menos para mim. Desde então eu estou muito magoada com ele. Por tudo que ele me fez. E por ele não reconhecer a grande mulher que eu tenho sido ao lado dele. Sou uma mulher nova, bonita. Acabei de fazer 30 anos. Ele é um cara de 40. Eu não entendo. Ele não quer cuidar de mim. Sabe, entra mês, sai mês. Ele não me dá um real. Miserável que só. É triste, gente, ter um marido miserável. Essa reforma acabou comigo financeiramente. Dani, nessa reforma eu perdi todos meus móveis. Tive que comprar tudo novamente. Estou pagando tudo sozinha. Ele não ajuda em nada. É bem complicado, sabe? Meus filhos são pequenos, então eu não tenho coragem de ir embora e viver sem ter aonde morar. Porque eu tenho a minha casa própria e aí estamos nessa. Eu não pretendo continuar com esse casamento. Posso não divorciar por conta dos meus filhos. Mas vamos viver como irmãos porque pra mim não dá mais. A casa que temos eu comprei e nós dois pagamos a reforma que ele inventou sem poder. Peraí, se você comprou a casa, a casa é sua, fofa. Na hora do divórcio aí vai entrar só a parte dos seus filhos. Ele que sai e arruma um lugar pra morar, né? Bom, a reforma você que pagou. No final das contas ele só ficou aí com a dívida do cartão, né? Eu viveria muito melhor sem ele. Ele atrapalha muito o meu crescimento. Ele não me ajuda em nada. Em 2024 fiz 11 anos de casada. Que de bom eu só tive meus filhos. De resto sofrimento. Minha história é triste, mas eu creio que Deus vai mudar essa realidade. Fia, você tem que mudar essa realidade. Deus não vai ficar mudando sua realidade não, desculpa. Deus tá te mostrando que tá errado. Agora se você não mudar, Deus não vai mudar não. Bom, eu vou conseguir pagar minhas dívidas e ter tranquilidade na minha vida. Eu não tive sorte no casamento. Meu marido é egoísta, ele só pensa nele mesmo. O resto que se dane. Que se foda. Somente eu. Porque pra família dele, pai, mãe, ele ajuda. Mas quando é pra mim, ele não ajuda em nada. Ele tá nem aí. Fizemos 11 anos de casado. Nunca fizemos uma viagem em família. Nunca fomos jantar fora. Não temos lazer. É só trabalho, trabalho, trabalho. Essa semana eu cheguei pro meu esposo e falei pra ele que eu quero o divórcio. Falei pra ele sair de casa. Expliquei pras crianças o que estava acontecendo. Foi um chororô. Pedindo pro pai não ir. Meu coração ficou partido, sabe? Dani, falei pra ele ficar. E eu preferia ficar com ele do que ver meus filhos sofrerem. Mas deixei claro que nunca mais seremos o casal. Vou esperar as crianças crescerem e me divorciar. Bom, eu nunca mais desconfiei de nada sobre traição. Tenho o WhatsApp dele hackeado e nunca mais peguei nada. O problema é o egoísmo dele. Se não fosse isso, tenho certeza que seríamos felizes. Ele é um pai carinhoso, me ajuda a fazer as tarefas. Cozinha bem. Mas a questão dos boletos, ele me irrita muito. Eu arco com as despesas, ajudo ele pra caramba. O salário dele só serve pra beneficiá-lo. Acho que minha ficha caiu ali na história do dentista. Pois até então eu estava iludida que eu tinha o melhor marido do mundo. Deixo a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham? Obrigada por vir minha história. Alice, eu acho o seguinte. É muito cômodo pro seu esposo você arcar com todas as despesas da casa, você comprar a casa, você gastar todo o seu salário com você, com seus filhos, com a sua casa. E o bonito é gastar com ele e guardar o resto. Claro que ele não quer se separar, fofa. Ele está numa mamata, né? Você que faz tudo e ele guarda o dinheirinho dele pra eventuais coisas que possam acontecer. Primeiro, eu acho que seus filhos são muito novos pra entender sobre separação. Seus filhos vão ficar tristes? Vão ficar tristes. Mas filho de nenhuma mulher separada aí morreu por causa disso, filha. Você vai esperar seus filhos crescerem? Você vai estar empurrando isso com a barriga até Deus sabe quando. Porque, ó, você vai esperar os filhos crescerem, depois você vai esperar os filhos terminarem o colégio, depois você espera os filhos terminarem a faculdade, depois você espera não sei o quê. E quando você vai ver, sua vida já foi e você está ali esperando pra se separar de um cara que nunca te ajudou em nada, que não te respeitou no seu casamento. E que, claro, né, todo mundo também tem que ter uma parte boa, né? O mínimo que ele pode fazer é te ajudar dentro de casa, já que ele não ajuda em porcaria nenhuma de outras coisas. Eu acho que você tem que pensar bem aí o que você quer pro seu futuro. Quando você tomar uma decisão de separação, comece a levar seus filhos, então, num terapeuta, numa psicóloga. Claro que seus filhos vão chorar, eles são crianças. Você vai falar, ó, papai vai embora de casa? Óbvio que eles vão chorar, eles não estão entendendo. Pra eles está tudo certo, né? Então, assim, eu acho que não existe isso. Você chegar e ter uma conversa com duas crianças, olha, papai está indo embora. Não, isso tudo tem que ser feito, você tem que colocar pros seus filhos isso de uma maneira que eles entendam, né, o que está acontecendo. Que não é que o pai vai embora, o pai vai morar em outra casa, mas vai continuar sendo o pai deles, vai continuar vendo, né? E o seu marido, talvez, com cuidado, que ele possa começar a usar disso pra que você não largue ele. Igual você disse, sua vida seria bem melhor com ele, bem melhor sem ele, você talvez já teria num patamar muito mais alto. Ele é um cara que não te ajuda, ele é um cara que só pensa nele, ele é um cara que fez você fazer uma reforma na casa que você mesmo disse que nem precisava, porque ele decidiu comprar um carro, que nem sei se ele tem um dinheiro pra esse carro, talvez você ainda vai ter que ajudar nisso, né? Aí você faz a reforma da casa, você compra a casa, o cara não ajuda em nada, que casamento é esse, querida? Não, esse casamento é só vem a nós, né? Porque o vosso reino não está indo nada aí. Então, comece a repensar aí no que está acontecendo. Todas as vezes que o seu marido chorou, você aceitou ele de volta. Todas as vezes que ele fez uma cena, você aceitou que as coisas ficassem do jeito que estão. E as coisas vão continuar do jeito que estão. Ele não vai mudar, porque ele já sabe que se ele der um chorinho aqui, um chorinho ali, está tudo bem pra você, você perdoou. Então, eu acho assim, nós... Ah, eu vou esperar que Deus vai me ajudar. Querida, Deus já está te ajudando. Deus está te mostrando o caminho, né? Agora, as vezes, a gente que não quer enxergar. Não vem colocar a culpa da merda das coisas que vocês fazem em Deus, não. Não vem colocar as coisas que você aceitam na conta de Deus, não. Você sabe o que é bom pra você, você tem consciência disso. O cara te traia com a mulher lá da igreja, né? Você pegou a traição. No começo, ali, 15 dias de... Cara, 15 dias de casada. Se eu peço uma caixa de bombom, meu marido, ele fala, vai trabalhar se você quiser. Nossa Senhora, eu acho que o meu casamento já tinha acabado dali. Porque se no começo, é ele que falou tanto que você não precisava trabalhar, né? Você não tinha emprego, não, vamos casar assim mesmo. Então, cara, sinceramente, eu acho que vocês se iludem com muita coisa. Sinceramente, repense. Repense nesse casamento seu. Pense aí, né, nas coisas que estão acontecendo. Tem vários sinais aqui, claros, né? E, como eu disse mais uma vez, pra ele é muito cômodo. Pra ele é muito bom. Por quê? Porque você banca a casa, você comprou a casa, você paga a roupa dos seus filhos, calçados, as despesas das crianças, tudo por sua conta. Então, pra ele, esse casamento está, assim, super cômodo. E quando está cômodo pra ele, você acha que ele vai querer sair disso? Pra quê? Pra ele ir pra uma casa, pagar aluguel, ter que se sustentar, dar pensão a você e pros seus filhos, né? No caso, pros seus filhos. Você acha que esse cara quer dar pensão? Querida, ele quer tudo. Menos mais uma conta na vida dele. Isso aí você pode ter certeza. Então, deixa aí pra ela, gente, os comentários. O que vocês acham? Um beijo e até o próximo. Tchau.